Galera do Youtube, apresentando aqui o meu brechó pra vocês Temos tudo quanto é tipo de roupa aqui, tem novas e usadas Tem um saco de box pra vender aqui Estamos aí na luta Tem crochê Tem roupas, tem tudo aqui Meus amigos aí do... Da área Tudo na paz Edrani 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 Dá um alô aí Tchau, tudo bom? Tô filmando aqui É Tá legal Grande abraço a todos aí Nosso brechote tá aqui, tá? Tá indo Novos e usados Aqui tem crochê, tem tudo que a gente imaginar Acesso fácil e tranquilo Bom dia a todos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau